E aí meus queridos estamos de volta com um vídeo rápido aqui mas com um vídeo que vai ser de utilidade pública porque estamos na semana da Black Friday meu povo aí para vocês verem então vamos aproveitar vamos gastar vamos ver o que compensa o que não compensa e eu vou estar dando umas diquinhas bem legais aqui para você dicas assim voltadas para o nosso estilo aqui mistério suspense terror aquele tipo de coisa então vamos aproveitar lembrando tudo que vocês comprarem aqui pelo meu link do canal vocês vão estar me ajudando demais para vocês não mudem nada o preço final não aumenta o preço e para mim é uma pequena comissão que ajuda a manter o nervicia de frente nervicia em pé continuando por mais 11 anos aí e a dica desse vídeo foi me dado pela querida da Tatiana Feltrin lá do Tiny Little Things você já conhece ela gente pelo amor de Deus vocês conhecem ela né e ela me deu essa dica de fazer esse tipo de vídeo porque é interessante para vocês conhecerem também então vamos ver o que que tem de bom aqui e eu tava olhando na na Amazon e tudo mais e tem algumas coisinhas bem legais e a gente tem também a trilogia Senhor dos Anéis do Tolkien você sabe que eu amo Senhor dos Anéis né E ela tá muito boa essa aqui também é da Harper Collins é aquela edição de capa dura luxuosa que tá por 89,90 e essa aqui quando você consegue achar é sempre mais de 200 conto essa aqui vale muito a pena inclusive essa aqui eu vou adicionar aqui na minha na minha listinha aqui de desejados porque se der um dinheirinho eu vou comprar essa para mim porque essa aqui tá muito boa a gente tem um livro aqui que eu tenho muita curiosidade em ler ele que é o Mansão Gallant da V Schwab e esse aqui é um livro gótico pessoal bem aos moldes daquele livro que a gente falou aqui é um tempo atrás o gótico mexicano inclusive eu vou deixar o vídeo dele aí em cima nos cards para vocês conferirem e é nessa mesma pegada história gótica mansão esquisita ele tá por 36,90 e o preço cheio dele é sempre 59,90 toda vez 59,90 é a primeira vez que eu vejo ele abaixar o preço já vai para o meu carrinho também tem o meu meu querido grande Gatsby que é da coleção Penguin a Penguin sempre faz umas edições maravilhosas e esse os livros da Penguin são um pouco mais caros né sempre acima de 40 reais e o grande Gatsby o preço cheio dele é 45,90 e dessa vez ele tá por 24,10 vale muito a pena eu fiz um vídeo super apaixonado para ele aqui no canal que eu vou deixar em cima também nos cards para vocês poderem ver e ai eu amo esse livro ai livro maravilhoso gente livro ai um dos livros da minha vida amo 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 ai tem outro aqui que é muito bom que eu tô morrendo de vontade de comprar que eu entregue as expressas da Kiki que é de um autor ou autora japonesa Eiko Kadomo a editora edição liberdade e o preço cheio dele é sempre 60 reais 59,90 por aí e agora tá por 38,20 e esse livro foi o que inspirou aquele filme o serviço de entregas da Kiki da bruxinha Kiki que foi feito pelo estúdio Ghibli e tá com preço muito bom edição bonitona tô morrendo de vontade então vale a pena aí e outro que tá num preço legal também esse aqui tá num preço muito bom que é uma edição da Dark Side Books que sempre custa 69,90 e agora tá por 44,10 o classicão bebê de Rosemary gente que livro que livro que livro que livro gente capa dura vocês sabem padrão de qualidade Dark Side Books né capa dura tudo luxuoso conteúdo extra aquela coisa bonita de se ver de ter na estante e é um livro magistral né gente outro que é desses aí da Dark Side Books esse aqui é um livro bem recente da Dark Side Books é um dos lançamentos novos deles aí é o Temporada de Caça que é um livro que vai falar sobre a é um pessoal que vai caçar em uma floresta e parece que tem alguma deusa indígena das matas e dos animais que vai buscar vingança contra eles e eu sempre vejo esse livro por 69,90 e agora ele tá por 44,10 Dark Side tá fazendo uma promoção das boas aí viu esse aqui vale a pena viu gente olha só tá muito bom e tem outro deles que também tá sempre muito caro a última vez que eu vi ele para vender ele tava por 74,90 e é um lançamento de terror também a Dark Side Books que é o pescador e esse livro ganhou o prêmio Bram Stalker de melhor livro de terror do ano e tudo mais e é um livro que vai envolver terror psicológico com elementos do horror Lovecraftiano aquele horror cósmico e seres tentaculares e tudo mais deve ser maravilhoso esse aqui eu quero 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 mandem para mim gente eu quero muito esse daqui também continuando aqui vamos ver o que mais que tem de bom de macabro de sinistro de interessante aqui que é a nossa pegada Ah esse aqui não é macabro mas esse aqui é muito fofo é um dos livros da minha vida também eu amo 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 esse livro que é o castelo animado da Diana Wynne Jones eu já fiz vídeo para ele aqui no canal há muitos anos atrás lá sei lá nove dez anos atrás se eu achar vou colocar aí em cima para vocês esse o castelo animado também virou filme do estúdio Ghibli filme magistral o preço cheio dele é 69,90 e ele pode aceitar por 43 e 20 então tá valendo bastante a pena também e é uma fantasia tão gostosa a gente sabe aqueles livros da quente no coração então é isso aí é uma delícia uma delícia muito bom e outro que esse aqui tá tendo as polêmicas tudo mais que é o blonde aqui temos o volume um em promoção o volume 2 não sei se tá eu vou dar uma olhada aqui mas o volume um em promoção de 55 e 90 ele tá por 26 e 40 tá no preço excelente e esse aqui então é aquela biografia barra fábula que a Joyce Carol Oates escreveu sobre a da vida da Marilyn Monroe e aí virou aquele filme polêmico da Netflix que pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus nossa senhora que que aquilo filme passem longe mas o livro eu tenho aqui já comecei a leitura dele e não é não é nem perto do que fizeram naquele filme filme tá horrendo tá até desrespeitoso com a memória da Marilyn mas o livro tá claro que é uma é uma fábula no começo já vai escrito uma fábula trágica sobre a vida de Marilyn Monroe e o livro não trata a a Norma Jean a Marilyn do jeito que fizeram no filme então eu recomendo viu recomendo quando eu terminar a leitura vou fazer vídeo aqui mas ele tá um preço muito bom 55 90 por 26 e 40 o volume 1 e o volume 2 de 55 e 90 por 30 reais e 20 centavos todos os livros que eu estou indicando aqui eu vou deixar tudo fixado aí no primeiro comentário comprem aí pelo meu link pessoal para ajudar o Rubens aqui para ajudar o ler vici aqui e bora ver mais livro o Rubens aqui ah esse daqui o gente o box Ghost Story quem quer conhecer em M.R. James aí gente vocês sabem que a gente já eu a Barbie a Cris lá do leio tudo que gosto a parte do itinerante books a gente sempre tá falando de M.R. James e temos então box da Pandora Box Ghost Stories que de 49,90 tá por 30 e 90 e são três eu não lembro se são três são três livros tem até aqui ó dá para ver um pedacinho aqui ó do do pôster dele e são três livros e é quase a obra completa ficou faltando só um volume para poder ser a obra completa do M.R. James fantasmagórica né obra ficcional de terror que ele fez e é um box assim polêmico porque ele é muito bom no quesito conteúdo porque ele tem muita coisa coisa do M.R. James mas ele é meio complicado no quesito tradução alguns contos a tradução ficou meio travada e alguns contos não a tradução ficou tranquila então vai do gosto de cada um mas tá num preço muito bom ainda mais por ser três livros gente são quase 600 páginas é é praticamente a obra completa inteira ficcional do M.R. James então fica a dica aí de 49,90 por 30 e 90 link aí embaixo a gente tem aquela edição lindíssima da Harper Collins de capa dura ilustrada com pôster tudo mais do Hobbit gente do o que é que é que é sempre caro 69,90 é o preço cheio dele ele tá pasmem por 27,90 gente tá compensando demais o Hobbit é um livro incrível se você tem assim um um pé atrás com o Senhor dos Anéis leia um Hobbit primeiro eu já fiz vídeo do Hobbit e do Senhor dos Anéis aqui no canal há uns nove dez anos atrás se eu baixar eu deixo o link aí também mas eu amo 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 Hobbit e essa edição para mim é a edição definitiva do Hobbit aqui no Brasil tá linda linda tem esse aqui magistral magistral gente livro da minha vida também Drácula e eu vou sugerir aqui a edição Dark Edition que é a edição que eu tenho né que são toda preta toda gótica e tudo mais que é a edição limitada lançada pela Dark Side Books e essa sempre tá caro essa tá sempre acima de 75 já vi por 80 reais já e eles estão com preço ótimo esse aqui vocês tem que garantir agora porque tá num preço muito bom 44,90 gente esse aqui eu se eu fosse a 6 eu garanti agora porque tá num preço muito bom não vai baixar mais do que isso aqui não tá praticamente metade do preço já vi por 80 conto vocês imaginam continuando aqui vamos ver ah esse daqui vocês sabem que eu amo também que é o menino amar criança assassina criança psicopata criança criança do mal coisa sinistríssima esse aqui sempre fica na casa dos 50 55 tudo mais e agora tá por 36 e 60 vale a pena também e principalmente porque não é um livro tão assim mainstream né da Dark Side Books não é um livro que o pessoal comenta muito então ele sempre tá preço cheio e agora que tá nesse preço aqui bom vale muito a pena tem vídeo aqui no canal se der eu vou colocar aí para vocês mas ai gente eu amo esse livro ele tem filme que chama a tara maldita um filme da década de 60 ou 50 é o The Bad Seed maravilhoso preto e branco aquela menininha rolda sinistríssima e esse livro é magistral temos Frankenstein do também a edição bonitona da Dark Side Books que com preço cheio de 59 e 90 agora foi para 32 e 90 tá valendo muito a pena também esse aqui também é um daqueles que não abaixa o preço essas coleções esses clássicos deles também não abaixa muito preço né gente então 32 e 90 tá valendo muito a pena e ele não tem só o Frankenstein a novela maior de Mary Shelley né tem alguns outros contos também então vale bastante a pena tudo link aí embaixo no primeiro comentário gente eu não acredito que eles puseram isso nossa esse aqui tá barato demais esse aqui não tem como negar gente a metade sombria antigamente conhecido como a metade negra do Stephen King naquela edição coleção de capa dura da suma de letras para coleção Stephen King que sempre tá quase 90 contos sempre 85 87 89 tá por 42 gente esse aqui não tem como negar esse é nossa gente esse aqui vocês tem que aproveitar esse aqui vocês tem que aproveitar é um livraço e eu nunca vi esse livro mais barato do que ele tá agora nunca vi nunca 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 vi ah lá o trocas macabras não tá num preço muito bom não trocas macabras tá por 64 50 mas eu já cheguei a ver ele por 70 já cheguei a ver ele por 60 então esse trocas macabras eu recomendo esperar em até sexta pode ser que abaixe mais o iluminado na edição também da coleção é Stephen King da soma de letras de capa dura esse aqui tem um pró se não me engano tem um epílogo a mais ou é um prólogo ela ele tem uma tradução nova e tem um prólogo e um epílogo inéditos esse aqui tá sempre caro sempre na casa de 70 80 dizem aqui tá com preço cheio normal dele do ano ano todo é 89 e 90 mas ele tá por 44 e 95 então tá valendo a pena e é um calhamação né gente essa coleção como toda do King ela tá sempre muito cara porque é capa dura muito bem trabalhado tem material extra então tá sempre muito cara o ano todo e a gente sabe que a suma não dá um torço braço não eles não abaixa preço não então dessa vez tá valendo a pena tem o maravilhoso real house gente agora é a chance de vocês comprarem real house a gente sabe que ela estava sempre na casa mais de 50 quase 60 conto última vez aqui que ele tava registrado como 59 90 agora tá por 33 e 50 gente real house gente eu já indiquei tanto 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 esse livro aqui povo vamos comprar real house vamos ler real house que é o livro de casa mal assombrada esse livro é maravilhoso tá nossa tava uns preço muito bom esse ano eu pensei que ia tá mais ruimzinho mas pelo que eu tô vendo aqui tá umas coisas muito boa é da alfaguara não é da alfaguara que é o meu queridinho também assombração da casa da colina da Shirley Jackson que também vai aparecer aqui no nosso quadro histórias de fantasmas para o Natal preço cheio dele também é sempre 59 e 90 e agora tá por 2790 tá valendo bastante a pena tá praticamente metade do preço da gente 60 para olha tá valendo a pena na edição nova deles tá bem legal e temos o eu sou a lenda do Richard Anderson também mesmo autor de real house esse aqui é uma edição da Aleph uma edição lindíssima que eu tenho que eu já fiz vídeo dele aqui no canal o preço desse aqui sempre foi salgado ele sempre foi mais de 80 reais e agora ele tá por 43 e 80 e aqui no site tá constando que ele era de 89 e 90 e agora foi por 43 e 80 51 por cento de desconto então vale a pena esse livro é maravilhoso e não é de zumbi gente é de vampiro e eu acho que é isso né é isso que eu tenho para indicar assim interessante são esses assim horroríficos sinistros teve uma fantasiazinha ou outra aqui e ali mas é isso aí pessoal acompanha pelo link do ler vicia eu vou aparecer aqui no canal acho que mais umas duas vezes creio eu que na quinta-feira saiu nosso vídeo sobre a outra face do Sidney Sheldon para o nosso quadro suspense né projeto suspense eu vou estar lá todo trajado de detetive vídeo particular de filme no ar da década de 40 então na quinta eu saio e provavelmente na sexta-feira eu venho então com mais dicas de livros da Black Friday e os preços finais né o estouro maior né mas se eu fosse você já ia garantindo desde agora então vão comprando aí com o link do canal do Rubens aqui para ajudar o ler vicia continuar seguindo em frente brigadão por todo mundo que assistiu até aqui tchau 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 e até o nosso próximo vídeo